Olá, está entrando no álbum Bom Dia Assembleia, edição desta sexta-feira, 25 de outubro de 2019. Vamos aos destaques. Deputados, falam da ampliação do sinal da rádio e da TV Assembleia para outras cidades. Um sistema importantíssimo para a Assembleia e para o estado do Tepiauí, que ele continue sempre ampliando com até qualidade. Clínica ortopédica do Hospital Getúlio Vargas vai receber melhorias para oferecer mais conforto aos pacientes. Trabalhadores precisam ficar atentos às novas regras da Previdência. Trabalhadores rurais, professores, policiais e agentes penitenciários precisam estar atentos para as mudanças. Estudantes piauienses assumem de forma simbólica cargos dos poderes executivo e legislativo. E ainda nesta edição, terceira edição da Feira de Natal, traz novidades de decoração para o período nataliano. Para você que nos acompanha, uma feliz sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, falando de audiência, ontem foi realizada na Assembleia Legislativa uma audiência pública que tratou dos problemas enfrentados pelos servidores do EMATER. No encontro, foram reivindicados melhores condições de trabalho e a valorização dos funcionários do órgão. Debater a situação do EMATER, Instituto de Extensão Rural do Piauí, foi o objetivo da audiência pública realizada na Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Georgiano Neto, do PSD. Na sala das comissões técnicas, a presença de servidores e membros de entidades representativas, como o Sindicato dos Servidores do Órgão e dos Engenheiros do Estado do Piauí. A relação do sindicato com os EMATER, os agrônicos do EMATER, com o governo do Estado e com a própria gestão da EMATER, sempre foi, desde que o Hélio Tudia assumiu esse governo, sempre foi muita dificuldade e muito litígio. Os engenheiros estão garantidos, aqueles que são regressos da empresa, estão garantidos pelo plano de cargos e carreira pela Lei 4.640. Com essa garantia, nós fomos à busca de manter esses direitos aos engenheiros. Ou seja, hoje todo o engenheiro da EMATER, que são regressos da EMATER empresa, tem um direito estabelecido pela Lei 4.640 do salário mínimo profissional do engenheiro. Para o presidente do sindicato da categoria, o órgão necessita com urgência de três prioridades. O primeiro é a estrutura física, os prédios estão caindo no interior do Estado. E o outro é a estrutura organizacional, administrativa, que realmente não atende mais às necessidades da instituição e a valorização do servidor. O servidor não pode continuar nessa situação que há 12 anos sem reajuste salarial. Além do deputado Jorge Ando Neto, participaram da audiência pública os deputados Francisco Lima, do PT, líder do governo na Assembleia Legislativa, Tereza Brito, do Partido Verde e Gustavo Neiva, do PSB, autor da proposição. O que nós queremos aqui é justamente sentar à mesa os servidores, o governo do Estado, para que a gente possa debater essa situação precária e buscar soluções para esses problemas que afligem esta instituição. Não podemos aceitar que um órgão importantíssimo como a Ematé esteja nessa situação deplorável. Os prédios sem a menor infraestrutura, sem carro, sem combustível, enfim. Um órgão realmente numa situação muito precária, caótica, e que nós necessitamos de soluções imediatas, urgentes, para que a gente possa revitalizar a Ematé. Teve uma proposta anteriormente que foi retirada de pauta a partir de um pedido do então deputado Rubens Martins e agora o governo começa uma nova discussão sobre todos os planos. Até pouco tempo o Estado estava impedido de conceder qualquer tipo de reajustes para os servidores. Então acredito que no decorrer agora dos próximos meses nós teremos uma proposta pactuada aqui na Assembleia. O diretor-geral do órgão, Francisco Guedes, explanou na audiência pública as principais atividades que estão sendo desenvolvidas. Ele citou como exemplo licitações que já estão sendo encaminhadas para melhorar a estrutura do órgão na capital e no interior. Eu apresentei ao governador vários projetos, no total de 32 projetos. Ele já autorizou a maioria, a Comissão de Gestão Financeira já está autorizando financeiramente. E nós já estamos fazendo as propostas, as licitações. Licitação de reforma de todos os prédios, licitação para compra de computadores, de impressora, veículos e colocar internet em todos os regionais. E a valorização profissional passa por três fatores pelo menos. Capacitação de servidores, a reestruturação, a qualidade de vida, os escritórios bem montados. Vai atender mais e melhor os agricultores familiares e passa pela remuneração pelo serviço prestado. Então, o governo está negociando com o sindicato uma nova proposta de plano de carregamento de salários para também valorizar o servidor e atender mais e melhor os agricultores familiares. A ampliação do sinal da rádio e da TV Assembleia para outras cidades e a situação do Rio Poti foram temas discutidos pelos deputados estaduais na última sessão plenária da semana. Durante a sessão, foi apresentado um projeto de lei, oriundo do poder executivo, oito ofícios e quatro requerimentos. O deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, reclamou a falta de energia em Teresina. A deputada Tereza Brito, do PV, repercutiu a visita feita ao Hospital do município de Barras e propôs realização de audiência pública no dia 30 de outubro para discutir a poluição no Rio Poti. A contaminação que está tendo, a poluição do Rio Poti, que está aí sendo mostrada através do alto índice de proliferação dos aguapés, tornando o Rio Verde, mostrando que tem muitos problemas de poluição. E aí nós vamos discutir aqui com o Ministério Público, com os representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com os órgãos de controle que possam resolver esse problema. Nós passamos um período aí sem ter esse problema de aguapés. Porque os aguapés em si, eles ajudam a filtrar a poluição. Mas quando ele está em alta quantidade, ele também prejudica porque diminui o oxigênio da água no rio. E aí os animais, inclusive os peixes, podem morrer. Sem falar que esse rio é importante para abastecimento de água, também para a renda dos pescadores e também para a natureza. O deputado Henrique Pires, do MDB, falou sobre a agenda cumprida em Brasília, em busca da ampliação do sinal da TV Assembleia. Nós temos uns pleitos que o presidente Temístico lhes pediu, que trata da ampliação e fortalecimento da expansão da qualidade da TV e rádio da Assembleia. Então, nós tivemos o Marcelo Cacho, o Marco Aurélio, o Hermano Ferre, o Ciro Nogueira, entre outros, para que eles fortaleçam esse pedido junto ao Ministério das Comunicações. Isso é fundamental para um sistema importantíssimo para a Assembleia e para o Estado do Tepiauí, que ele continue sempre ampliando com o Tep qualidade. Então, esse foi um dos temas da nossa ida ontem ao Distrito Federal. Olha, e o deputado Henrique Pires tem um recado para a população. Ele está convidando todos para participarem da festa do bode na cidade de Batalha. O evento começa hoje e segue até domingo e deve atrair vários expositores e criadores. É a primeira vez que eu estou indo para a Batalha como deputado estadual. Batalha pode dizer agora que tem um deputado estadual natural dessa terra queridíssima. Agradeço aos deputados, o Wilson Brandão, o Júlio Arco Verde, Lima, o ex-deputado Luciano Nunes, o Antônio Félix, que me liberou 150 mil reais para que a gente possa fazer essa festa belíssima. Então, a felicidade grande numa terra nossa, ver o fortalecimento da caprinocultura, da questão da ovinocultura, da produção da mandioca, das comidas típicas. Eu convido a todos, não só para a questão do divertimento, da festa, que é importante para a alma também, mas também a questão do empreendedorismo, que é fundamental na geração de emprego, de renda, para a população não só de Batalha, mas de Barra, Esperantina e toda a região. Está aí, portanto, se você puder comparecer à cidade de Batalha, é bastante tradicional a festa do bote. E hoje é comemorado o Dia Nacional da Democracia. A TV Assembleia lembra desta data nas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Você também fica por dentro das notícias através das nossas redes sociais, no Instagram, pelo endereço TV Assembleia PI. E no próximo bloco, Clínica Ortopédica do Hospital de Arturo Vargas recebe melhorias e vai oferecer mais conforto aos pacientes. E no próximo bloco, Clínica Ortopédica do Hospital de Arturo Vargas. E no próximo bloco, Clínica Ortopédica do Hospital de Arturo Vargas. A Clínica Ortopédica do Hospital de Arturo Vargas recebeu melhorias. As novas instalações no posto de enfermagem e a climatização das enfermarias vão oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais e mais conforto aos pacientes. Dona Francisca está aguardando uma cirurgia ortopédica no Hospital de Arturo Vargas. Ela está em uma das enfermarias recém-reformadas. E ela sabe direitinho como eram antes estas enfermarias. Era muito quente. Nem ventilador não tinha. Só tinha um funcionando. E do lado da cama do meu pai era quente demais. Não tinha ar e tudo era quente. Agora está bem melhor. Agora está bem mesmo. Dá para a gente dormir. O novo posto de enfermagem da Clínica Ortopédica do Hospital de Arturo Vargas foi entregue na manhã desta quinta-feira com melhorias, principalmente na climatização. Agora nós já climatizamos todas as enfermarias da ortopedia. Todas foram reformadas. Banheiro, porta, janela, de um modo geral. Agora nós estamos encerrando com um posto de enfermagem. Então toda a Clínica Ortopédica do HGV foi reformada. Desde a pasta elétrica, a pasta hidráulica, pintura, todas 100%. Então teremos uma ambientação muito mais justa para nossos pacientes. Com as melhorias, pacientes e colaboradores do hospital vão poder usufruir de um ambiente mais agradável. Nós já recebemos aí vários parabéns. A equipe que trabalha aqui vai trabalhar num clima mais ameno, portanto muito mais satisfeita, mais dinâmica e mais humana. Então é bom para todo mundo. É bom para o serviço, bom para os servidores, bom para o paciente, bom para os acompanhantes. De um modo geral, é uma satisfação a gente ver essas melhorias aí tão rápidas a gente conseguindo aqui no HGV. A Fundação de Serviços Hospitalares é responsável pelo Hospital Getúlio Vargas, que é o maior hospital público do estado. A fundação promete continuar investindo em melhorias na infraestrutura do hospital. Essa obra significa melhoria na assistência à saúde, no sentido de que estamos conseguindo climatizar, até o final desse exercício, com o apoio do governo do estado e da Secretaria de Saúde, 70% das alas do hospital Getúlio Vargas. Nossa meta é até o exercício seguinte, estar com 100% das alas do hospital climatizadas. Esse é um compromisso firmado pelo governo do estado, da Secretaria de Saúde e da FEPCE. A intenção do governo do estado, da Secretaria de Saúde e da FEPCE é sempre melhorar a assistência à população. E para isso, então, serão necessárias novas intervenções de reforma, conclusão da UTI, do hospital, das alas que tem aqui no hospital, que são obras da Secretaria de Saúde, que a gente planeja concluir para inaugurar e entregar à população que tanto precisa. Você já sentiu aquela dor que incomoda aqui só no calcanhar? É a facite plantar, a causa mais comum desta dor crônica e que acomete mais as mulheres a partir dos 40 anos. Além da fisioterapia, a especialista orienta a modificação de calçados e a prática de atividade física para auxiliar no tratamento da doença. Pizar sempre trouxe um incômodo a mais para essa funcionária pública, que viu tudo piorar ao passar longos períodos em pé e caminhando até o trabalho. Diagnosticada com facite plantar, ela convive com períodos intercalados de alívio e piora das dores. Eu já convivo isso desde 2005. Só que com o tempo, era infiltrações, era remédio, que é tudo de corticoide, né? E aí foi melhorando e é muita fisioterapia. Eu adequei meus calçados aos meus pés, que é um sapato macio. Só que hoje, depois de uns 6, 7 anos, ele gritou de novo. Eu estou aqui no médico. E assim como Valtestia, muita gente tem essa dor intensa na parte interna do calcanhar, que pode ser localizada ou irradiar até a ponta dos dedos. E com maior incidência no início da manhã e à noite. Tanto que essas falhas nas pisadas são comumente diagnosticadas em exames físicos nos consultórios. Cerca de 30% das consultas dentro da área de pé e tornozelho na ortopedia são diagnosticadas a facite plantar durante o consultório. Então, na verdade, ela não é uma inflamação, ela é uma degeneração da facite plantar. É uma doença crônica que em algum momento da vida ela vai agudizar, ela vai aparecer naquela pessoa que tem a predisposição a ter. O tratamento da facite plantar, em 98% dos casos, ele é uma doença autolimitada, curável e é feito através de medidas menos invasivas, como a fisioterapia. A fisioterapia é mandatória, aliada a modificações de calçado, já que acomete mais o sexo feminino, principalmente no pico entre 40 a 60 anos de idade. E para fugir dessas possíveis complicações, o especialista dá importantes dicas para evitar os possíveis choques ao caminhar. Principalmente, não usar, usar o bom senso, principalmente mulheres, não usar nem tanto rasteira, nem salto alto, usar o meio termo durante o dia. Os homens, ambos os sexos, fazer atividade física, alongamentos, hoje se tem muitas academias em todas as cidades. Então, isso tudo ajuda, não só o corpo, como o pé. Durante o dia, para se ter uma ideia, a caminhada, ela exerce 100% da carga axial do corpo e a corrida 200%, aumenta a carga no pé. Não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook pelo endereço TVALEP.Oficial. E no próximo bloco, trabalhadores precisam ficar atentos às novas regras da Previdência. Legenda Adriana Zanotto Nesta semana, o Plenário do Senado Federal aprovou em segundo turno o texto base da reforma da Previdência. As mudanças valerão para quem ainda não trabalha. Para os que já estão no mercado de trabalho, haverá regras de transição. E para quem já está aposentado, nada muda. As mudanças propostas pela reforma da Previdência devem entrar em vigor ainda este ano. As regras passam a valer para quem ainda não trabalha. Para quem já está no mercado de trabalho, haverá regras de transição. Para quem já está aposentado, nada vai mudar. Alguns pontos da reforma causam polêmica, como as regras de transição, a idade mínima para aposentadoria e a pensão por morte. É o que explica esta advogada, especialista em direito previdenciário. Nesse período de 14 anos que o Brasil vai viver, até que a reforma de fato se torne uma realidade implementada, nós teremos aí cinco regras de transição. Essas regras contemplam os variados tipos de profissão e dá um leque de opção, né? Para que o trabalhador, servidor público ou empregado privado, ele tenha aí a possibilidade de escolher a que melhor lhe convém. Porque nós temos no Brasil pessoas que querem se aposentar logo, outros querem permanecer no trabalho. E aí vai depender muito do interesse de cada um. São cinco regras de transição no que se refere à realidade que hoje nós já temos no Brasil. A mudança da idade para aposentadoria, que passou de 57 anos para mulher, passou a 62 anos. E de homem, passou de 60 para 65 anos. Vivemos isso, isso é uma realidade que é o cerne da questão da reforma da Previdência. A situação dos professores também é um caso especial. A mulher ficou com a idade de 57 anos e o homem 60 anos. Os professores e os policiais também são inclusos aí nessas categorias que... E os policiais federais, todos foram inclusos nessas categorias que também têm a idade reduzida. É preciso estar atento ao regime próprio de previdência de estados e municípios. Trabalhadores rurais, professores, policiais e agentes penitenciários precisam estar atentos para as mudanças. Os estados e municípios que têm regime próprio também estão fora do regime geral que foi discutido através da PEC da reforma da Previdência. Uma outra questão que eu acho interessante falar é com relação aos trabalhadores rurais, nos quais também se incluem os equiparados, que são os pesqueiros, as pessoas que estão equiparadas aos trabalhadores rurais. A idade permanece a mesma, 55 anos de idade para a mulher, 15 anos de contribuição, o que é considerado contribuição para trabalhador rural? É a comprovação da qualidade de segurado especial. O trabalhador rural, ele não contribui em dinheiro, ele precisa comprovar o exercício da atividade como rural. Pessoal, tem que ficar atento então à nova previdência. Olha, faltando poucos dias para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em muitos estudantes, começa a aumentar o nível de ansiedade. Para reduzir a atenção dos alunos, muitas escolas estão desenvolvendo palestras e atividades sobre o controle e equilíbrio emocional. Pedro vai fazer o Enem pela quarta vez seguida, em novembro. Mas, segundo ele, a ansiedade antes da prova é sempre a mesma. Ainda é um pouco de nervosismo, porque é uma prova que presta todos os nossos conhecimentos adquiridos, tanto ao longo do ensino fundamental quanto do ensino médio. E eu fiz mais por ter uma experiência para ver qual o nível de cobrança, como as questões são cobradas, os assuntos são cobrados. Mas, mesmo assim, ainda dá um pouco de nervosismo para saber como a gente vai ser cobrado e avaliado pela Enem. A ansiedade e a preocupação com a proximidade das provas é comum entre os alunos que vão fazer o Enem. Por isso, nesta escola, no centro da capital, cerca de 20 estudantes receberam uma palestra sobre como manter o foco nesta reta final de estudos sem comprometer o equilíbrio emocional. A escola tem essa preocupação todo ano, já é uma coisa no nosso calendário anual, essa palestra, para trabalhar o emocional dos nossos alunos. Graças a Deus está dando certo, que a nossa aprovação aí é quase 100%. Nós temos também uma psicóloga, que ela também auxilia. Ontem mesmo, houve um momento de lazer com eles aqui na próxima escola, na sala de aula, já trabalhando esse emocional deles. Essa próxima semana vai ser uma semana mais light, só de revisão, direcionado ao Enem, certo? Então, a escola tem muita preocupação com isso. Nossos diretores são muito preocupados, e nós, professores, também. A palestra foi ministrada pelo professor Cléverson Moreira. Uma das principais dicas dadas para os estudantes é ter confiança no que foi estudado. Nosso sentido aqui hoje é de trabalhar um pouco de reflexões a respeito desse momento sobre a parte emocional. Porque pesquisas dão conta de que se você não tem um emocional muito bem trabalhado, você pode perder 80% da prova. Então, também perceber que é importante você desenvolver autoconfiança, que é muito importante você entender sinais de ansiedade e amenizar esses sinais. Isso aumenta suas condições para que você esteja mais preparado para, no dia da prova, aí sim, colocar os conhecimentos que você veio adquirindo ao longo do tempo. A prova se trata, sim, de um teste e, obviamente, vai cobrar deles o conhecimento cognitivo. Aquilo que eles estudaram e como se prepararam para a prova. Mas se eles não tiverem bem autoconfiantes e não diminuírem a tensão e a ansiedade, podem ser prejudicados nesse resultado. A primeira etapa do Enem já acontece no domingo, dia 3 de novembro e a segunda etapa no domingo, dia 10. Boa sorte! Você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais no Instagram, no endereço TV Assembleia PI. E no próximo bloco, estudantes piauienses assumem, de forma simbólica, cargos dos poderes executivo e legislativo. Para a vida ficar mais leve, é preciso um toque de cuidado. O Outubro Rosa lembra a importância da prevenção do câncer de mama. Faça o autoexame e vá ao médico regularmente. Além de se cuidar, informe amigos e familiares. Um toque de solidariedade para preservar a saúde de quem a gente ama. A TV Assembleia apoia o Outubro Rosa. Um toque solidariedade. Três estudantes piauienses assumiram, de forma simbólica, cargos importantes dos poderes executivo e legislativo. Na oportunidade, foi sancionada a lei de autoria do deputado estadual Lucie Soares, do Progressistas, que institui no Estado o Dia das Meninas. Conhecer o funcionamento do poder executivo, ocupar um cargo público e ter o poder de decisões governamentais importantes. Um sonho para muitos jovens. E esta experiência é real para três garotas. A Brenda, de 12 anos, tem consciência do importante momento que está vivenciando. Assumir o governo do Piauí e ter a oportunidade de conhecer a máquina pública. Uma experiência marcante na vida das estudantes. É muito bom estar aqui hoje, como governadora, porque eu nunca esperava que eu ia ser governadora. E hoje eu estou aqui pela PLAM, que nos apoia tanto, para ser governadora hoje aqui. Aprendendo desde cedo a conta pública, como muitas meninas queriam estar no meu lugar, eu estou hoje aqui representando a zona rural leste de Teresina. A Mauricélia teve a experiência de conhecer o funcionamento da Assembleia e o trabalho dos deputados estaduais. É muito interessante, principalmente para a gente ter mais um conhecimento nessa parte do Estado. Muito gratificante saber que a gente pode, que ela cedeu esse espaço para a gente e o governador também que cedeu o espaço. É muito importante para a gente, a gente se sente muito lisonjeado. A PLAM é uma organização internacional, a gente atua em mais de 70 países no mundo e a gente tem um movimento chamado Movimento Por Ser Menina, que dentro desse movimento tem a campanha Meninas Ocupam, onde meninas ocupam uma posição de liderança, seja de governador, a gente já teve uma menina prefeita, menina vice-governadora, vereadora. E a importância disso tudo é que as meninas possam ser ouvidas por quem toma a decisão das coisas que afetam a vida delas. Essas meninas já participam dos projetos sociais que a gente implementa na zona rural aqui de Terezina e antes delas virem para cá, elas escutam as suas vizinhas, escutam as meninas da sua escola, escutam o grupo em que elas participam e trazem demandas da realidade em que elas vivem. Aqui recebendo a Brena como governadora mirim, aqui também a Mauricelli, aqui como parlamentar e aqui também a Crislane como vice-governadora. E ouvi delas também aqui uma visão que tem em relação ao parlamento, em relação ao executivo, aqui já apresentando também propostas, projetos, projetos para um campo de futebol em comunidade rural e uma escola profissionalizante também em comunidade rural. E aqui também nós sancionamos uma lei, é uma lei de iniciativa da deputada Lucy, foi aprovada pela Assembleia Legislativa, criando o dia 11 de outubro como esse dia do empoderamento das meninas, esse dia internacional, agora vai ser um dia comemorativo todos os anos no estado do Piauí, independente de quem seja governador, prefeito, ou seja, que a gente tenha a condição dessa participação. E para mim é uma alegria porque agora é permanente. Ok, então, é assim que começa a cidadania. Então, parabéns aí para as meninas que assumiram o cargo do governo do estado, no legislativo, por um dia. Boa sorte no futuro para vocês. Olha, mês de outubro atípico no Piauí, com uma incidência de chuvas poucas vezes registradas nos últimos anos no estado, no mesmo período. E a previsão da meteorologia é de mais chuvas para os próximos dias. Vamos acompanhar na reportagem de Tiago Moraes. Céu azul, sol brilhante e muito calor. Assim é o típico BR-Obró. Mas não é bem isso que tem ocorrido no estado. Surpresa para muita gente, as tão aguardadas chuvas parece que este ano vieram mais cedo. Um fenômeno que tem agradado. Esses dias agora choveu e deu uma amenizada no clima. A gente consegue perceber que o ar fica um pouco mais fresquinho em parte. Isso é bom para a população que está aqui porque o pessoal sofre um pouco com o calor, bem quente mesmo. Então, quando dá essa chuvinha, o pessoal fala, choveu, choveu. Aí o pessoal consegue sair na rua com um pouco mais de frescor. A gente é acostumado a, nesse período do ano, enfrentar temperaturas altíssimas, né? E uma sensação térmica de regiões desertas. Na verdade, eu acho bom. Ajuda a amenizar a quentura que tem de vez em quando por aí. Mas, no curso de dia, já disseram mesmo que esse mês de outubro é um mês realmente muito seco. Porque a gente fica impressionado mesmo que está tendo muita chuva recorrente. E a variação climática observada nos últimos dias ocorre em virtude do encontro de uma zona de convergência úmida com uma frente fria. Fazendo diversas áreas do estado sentir os efeitos com chuvas e fortes ventos. Esse ano, realmente, aconteceu uma antecipação dessas chuvas que deveriam acontecer, talvez, daqui a uns 10, 15 dias, mais ou menos. É que estariam começando a surgir esses primeiros indícios de chuvas pelo sul do estado do Piauí. Na realidade, isso acontece por conta de que todo o sistema climático é formado por ar, atmosfera, águas. Então, são os fluidos. E fluidos são maleáveis. Então, há uma dinâmica. Se as águas dos oceanos houver um aquecimento diferente num lugar, vai repercutir mais na frente de outro. E isso é o que está acontecendo. E a meteorologista lembra que essa é uma transição antecipada do período seco para o chuvoso. E mesmo em uma época de forte calor, é esperado outros episódios de chuvas. Geralmente, quando é uma chuva típica, assim, uma chuva característica, com essa característica de umidade, forte calor, ela acontece no final da tarde ou à noite e ela vem sempre acompanhada de um tipo de tempestade. São descargas atmosféricas, granizo, rajada de vento. Por isso a presença, nessas chuvas que a gente tem vivenciado agora, de rajadas de ventos fortes. A tendência daqui para frente agora é esses episódios de chuva acontecerem, ainda que de forma esporádica. Chove um dia, passa quatro dias sem chover. Mas a tendência agora é ela aumentar a frequência dela até chegar ao período chuvoso mesmo. Olha, o Terezinense está adorando essas chuvas, né? Elas deram uma amenizada no calor típico do BR-Obró. Muita gente adorando, inclusive para dormir um pouco mais. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou nesta semana o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 34,6 bilhões para o Ministério de Minas e Energia compensar a Petrobras e realizar no próximo dia 6 de novembro o leilão da exploração de petróleo do pré-sal. Deste valor total, pouco mais de R$ 5,8 bilhões serão rateados entre estados e municípios de todo o país. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, presidente do Colegiado Parlamentar, destacou a importância da proposta que, segundo ele, é de interesse geral da nação. Pela proposta original, o Piauí receberia algo em torno de R$ 485 milhões, mas que, pelo texto final aprovado nas duas casas legislativas, o Estado receberá R$ 348,5 milhões, ou seja, R$ 136 milhões a menos que o previsto inicialmente. Lamentável. Não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook e pelo endereço tvalep.oficial. E no próximo bloco, terceira edição da Feira de Natal traz novidades de decoração para o período natal. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial e nosso canal no YouTube, Legislativo Pico. www.tvassembleia.org. É o que liga. E atenção, agências da Caixa estarão abertas neste sábado, dia 26, para atender os trabalhadores que desejam destacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Serão nove agências funcionando em Teresina e oito no interior do Estado. A previsão é de que no Piauí, com o saque imediato, ainda sejam injetados 60 milhões de reais, repassados para 150 mil trabalhadores, até o mês de dezembro. No dia 8 de novembro, começam a sacar o FGTS, trabalhadores nascidos nos meses de abril e maio. É só ficar atento aí, é um dinheirinho a mais no bolso. O uso de aplicativo em mensagens evoluiu e muitas pessoas, muitas empresas estão utilizando o recurso para ficar mais próximo da população. Pensando nessa proximidade e tentando tornar o atendimento mais ágil, a Equatorial lançou a Clara, uma assistente virtual. Juscelino trabalha como social media. Acostumado às facilidades do universo online, ele sabe o quanto está cada vez mais na palma da mão essa aproximação com as empresas. Tudo isso em virtude das novas tecnologias que vêm facilitando esse atendimento. Eu acredito que é um passo natural, como todas as redes sociais, o avanço da tecnologia fez com que todo mundo pudesse ter com mais facilidade smartphones, acesso à internet. E aí, essa possibilidade chegando para todo mundo de uma forma mais fácil, mais democrática, é normal, é um passo comum, que todas as empresas possam adotar essa plataforma como suas também, como uma forma de alcançar essas pessoas e uma forma de ser alcançada por essas pessoas, principalmente. Porque se é onde todo mundo já está, de certa forma, se comunicando com seus parentes, seus amigos, a empresa deve estar lá também para ser alcançada por essas pessoas. E é justamente pensando em ampliar esses canais de atendimento que a Equatorial inicia esse trabalho de assistência via WhatsApp. Já que, de forma simples, o consumidor informa apenas o número do CPF e da unidade consumidora. E assim, gera um protocolo de atendimento. A Clara, ela recebe a comunicação apenas por mensagem de texto. E nesse primeiro momento, somente para comunicar falta de energia. Dessa forma, nós vamos atender esses clientes que já usam o WhatsApp e que querem facilidade, comodidade no atendimento. O nosso grande desafio, a partir daí, é ser mais ágil. No futuro, nós estamos trabalhando, pelo menos até o final de 2019, início de 2020, a gente agregar outros serviços, tipo religação, segunda via de conta, código de barra e consulta de débito, para que as pessoas possam ter mais comunidade por meio da Clara via WhatsApp. E outra empresa que utiliza esse canal de contato permanente com o cliente é Águas de Teresina, que há dois anos dispõe de um setor de call center para essa comunicação direta com o consumidor. Tanto que, por mês, realiza 30 mil contatos, desde solicitação de segunda via até renegociação de dívidas. E inicia agora uma nova etapa de atendimento, ampliando para 24 horas de funcionamento. Hoje a gente tem no WhatsApp uma demanda equiparada ao que nós temos hoje no 0800, ela vem crescendo gradativamente e hoje a gente consegue uma aproximação com o nosso consumidor por esse outro canal, que é um canal inteiramente digital, mas que não deixa de ser humanizado. Isso porque no WhatsApp a gente consegue atender várias solicitações. É um canal que serve para reclamações, ele serve para elogios, para solicitações e para informações. Então, o nosso atendente, ele consegue atender a demanda do nosso cliente de acordo com o que ele nos solicita. Vamos agora saber o que vai acontecer na cena cultural, neste final de semana aqui em Teresina, inclusive com a agenda do final de semana com a nossa Alexandra Theodoro. Bom dia para você que está acompanhando aí o Bom Dia Assembleia com Bartolomeu Almeida, nesta sexta-feira. Lembrando que a gente traz as agendas, sim, para você se divertir, saber o que está acontecendo aqui na capital, mas também chegando ao interior do estado do Piauí, nesta sexta-feira. A cantora Cami Rabelo se apresenta lá em Piripiri, no município de Piripiri, dentro do projeto Boca da Noite. E essa apresentação da Cami vai ser na Praça Curumim. E trata-se do show Reconectar, um show que recentemente ela apresentou também em Teresina, no Palácio da Música. Vamos a mais sugestões, hein, gente? Aqui em Teresina, nesta sexta-feira, às três horas da tarde, a cantora Lene Alves se apresenta com o projeto Sons do Piauí, lá no Shopping da Cidade. É uma ação para animar o público que está ali fazendo compras, nesta sexta-feira, a partir das três horas da tarde. Lembrando que Lene Alves esteve de aniversário no último dia 23. Sexta-feira também é dia de curtir a noite. Bruno Farias é atração lá no Bar Tinindo e trincando com o seu estilo mais pop, MPB. Ele acaba misturando um pouquinho de regional e, obviamente, que apresenta o seu trabalho próprio, o seu trabalho autoral para o público piauiense. Vai começar às 22 horas. Já falando de rock and roll, de blues, Leandertais Band é atração no ar livre, também a partir das 22 horas, fazendo um show que, provavelmente, será o mesmo a ser apresentado dentro do Festival Piaga, que vai acontecer no mês de novembro. Bom, agora, se você curte exposições, gente, uma exposição das obras de Fernando Costa da Santa Ceia e outros avulsos será aberta neste sábado, a partir das nove horas da manhã, na Galeria do Mercado Velho. E tem curadoria de Guga Carvalho. Vale a pena conferir essas obras desse artista extremamente conceituado e que ainda hoje encanta aos piauienses, aos olhos dos piauienses. Vamos de música, então. Olha, para este sábado, 26 de outubro, no Nelore Premium, tem Pamela Lima e Vavá Ribeiro, a partir das 19h30, começando assim bem cedinho, para você curtir. Ela está ali de sanfona, deve ter um som regional. Vavá Ribeiro trazendo seu trabalho autoral, que é sempre muito bem conceituado. Também neste sábado, sugestão para você curtir Divas da Black Music, lá na Casa Barro. Lembrando que Divas da Black Music foi quem cantou no nosso especial, que vai ao ar no final de ano, em homenagem ao Otávio César. Vocês vão conferir aí nas nossas redes sociais. Pois é, pois essa moça aí, Milena Soares e companhia, estarão na Casa Barro neste sábado, às 22h. Mas domingo também é dia de se divertir, gente. Olha, o bem-humorado de Guinho Coruja, ele que é do De Noite, estará neste domingo, às 19h, no Teatro 4 de setembro, se apresentando. E para a gente finalizar na nossa agenda desta sexta-feira, lembrando que a Bienal ainda está acontecendo lá no Museu do Piauí, até o dia 31 de outubro. Então, fica super fácil para você tanto prestigiar, quanto acompanhar e, obviamente, que também reverberar aí o que está acontecendo de cultura e arte neste sábado, tá bom? A gente vai ficando por aqui logo mais às 11h da manhã. Eu estou ao vivo com o nosso programa Pauta Cultural, trazendo mais informações sobre cultura e arte, para você ficar por dentro. Até lá! E aí, portanto, toda sexta-feira, você acompanha aqui no Bom Dia Assembleia a agenda do final de semana com a Alexandra Teodoro. Olha, falta mais de um mês para as festividades de final de ano e uma loja da Zona Leste de Teresina resolveu mostrar o que será a tendência nas festas natalinas. Mais de 2.500 peças de decoração estão expostas ao público na terceira edição da Feira de Natal. O colorido dos produtos chamou a atenção até de quem já é fiel na decoração natalina. Arranjos florais, árvores de Natal e até miniaturas de Papai Noel. A beleza do Natal já está encantando os clientes desta loja na Zona Leste de Teresina. Dona Marlúcia é fascinada pelo período do Natal e quando chega o final de outubro, ela já começa a preparar e ornamentar a casa. A tradição é a gente fazer a decoração a partir do dia 1º e vai até o dia de Reis, que é o dia 6 de janeiro, onde a gente desmonta a árvore, né? E assim, eu acho o Natal uma das datas mais importantes que eu celebro com muita festa. Eu venho há vários anos, tipo assim, você não precisa mais ficar carregando corrente de São Paulo ou do exterior, nada, porque aqui a gente tem tudo, os lançamentos, as tendências novas, porque todos os anos as fábricas lançam novidades, né? E a gente tem um preço bom, que eu como empresária eu lhe digo, entendeu? Eu sempre renovo meus arranjos, minhas velas, as bolas, tudo aqui. Das mais tradicionais, como as cores verde e amarelo, até as mais diferenciadas, as árvores de Natal são uma atração à parte dentre as peças natalinas. Todos os artigos de decoração da feira foram divididos pelas cores. De certa forma, não foi tão fácil, né? Diante de um acervo tão grande, mas ao mesmo tempo, a gente conseguiu, de certa forma, trazer realmente para a realidade aquilo que realmente imaginavam. Que era exatamente fazer desse espaço aqui, essa feira de Natal, onde os clientes pudessem estar visitando e adquirindo esses produtos para colocarem dentro das suas residências, né? Com requinte, com luxo e bom gosto. Quem vier aqui para a feira vai poder ver de perto as mais de 2.500 peças natalinas. Os artigos de decoração vão ficar disponíveis para venda até o Natal. Eu começo já há um mês, marromi no início do Natal, já justamente para a pessoa vir, comprar, né? E se preparar a fazer uma decoração legal na sua casa, entendeu? No Natal, fazer sua árvore de Natal. De acordo com o tamanho da sua casa, de acordo com o tamanho da área que você quiser, a gente tem a disponibilidade de uma árvore de Natal menor, de uma maior, entendeu? Por exemplo, bolinha do mesmo jeito, o Papai Noel que a gente tem para vender, os utensílios a gente tem de vários tamanhos, entendeu? Já justamente pensando no modo, no tamanho do que o cliente quer fazer a festa. Hoje, 25 de outubro, é o dia do dentista. Pegando esse gancho, estamos recebendo no nosso quadro de saúde, o dentista Adelino Nunes Júnior. Vamos falar sobre a evolução da odontologia, a tecnologia a favor destes profissionais. É uma das áreas que vem crescendo neste segmento, aliás, uma das áreas é a estética bucal. Então, nós vamos tratar deste e de outros assuntos com o nosso entrevistado. Adelino, bom dia para você. Inicialmente, parabéns em seu nome para todos os profissionais. Qual a maior evolução, então, no segmento da odontologia nos últimos anos? Então, Adelino. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia, amigos. É inegável que, acompanhando a evolução de outras áreas, a questão tecnológica, ela adquiriu contornos muito grandes dentro da odontologia, quando ela permite que a gente faça procedimentos mais previsíveis, em menor tempo, com menor custo, biologicamente mais conservadores, ou seja, a tecnologia, ela se bem utilizada, ela, sem dúvidas, é o grande divisor de águas da odontologia nos últimos 50 anos, que permite que a gente atinja resultados mais saudáveis e esteticamente superiores. Agora, é impressionante a evolução, por exemplo, no campo da estética, né, Adelino? Nos últimos 10 anos, impressionante a evolução. São vários e vários procedimentos. O que é que você avalia como ainda mais futurista ainda, que pode chegar brevemente, digamos, 2, 3 anos ainda, além do que já temos agora? É interessante que a questão da estética, ela cresce de forma ininterrupta em todas as áreas, né, odontologia, outras áreas da própria medicina estética, ela cresce desprezando as crises, né? Isso embute uma questão que pode não ser tão positiva, assim, é a gente entender que estética é uma coisa, vaidade é outra. Então, a odontologia que cresce no sentido da estética, né, devolver bem-estar físico, emocional, visual, é sensacional. Mas a odontologia da estética vazia, ela precisa ser olhada com cuidado, porque você pode escapar do que é natural, do que é belo, e começar a entrar numa era de artificialismo visual, que é o que a gente vê muito por aí. Esse divisor de águas, quem dá é um bom profissional, né, que sabe entender, por exemplo, qual é o apelo que é saudável e qual é o apelo estético que, peraí, talvez não seja tão legal assim. Ah, entendi. Ou seja, artificializado demais também não, não é isso? Também não, porque a beleza, ela está na naturalidade, ela está na individualidade. O meu sorriso jamais poderá ser igual ao seu. E vendem muito essa ideia, sorrisos padronizados. Isso não pode acontecer, porque isso não é estética, isso é vaidade. Isso é entregar uma versão sua artificial, o que não é belo. Agora, Adalindo, em relação à própria formação profissional hoje, Teresina é uma capital já referência na odontologia? Pode ser assim considerada, Adalindo? Acho que sim, até mais do que pelo fato de que temos muitas faculdades de odontologia, Teresina hoje, na minha opinião, ela concentra uma quantidade de profissionais que hoje são referência além território, além território piauiense. O Brasil é o país que mais tem dentistas no mundo. Somos 330 mil dentistas, né? 10% dos dentistas do planeta estão no Brasil. Então, isso forçou uma elevação desse nível e o Piauí acompanhou isso. Hoje temos profissionais que são referência para outros profissionais no Brasil e no mundo mesmo. Agora, Adalindo, o Brasil já foi considerado um país onde, dos desdentados, né? Inclusive da região Nordeste. Esse quadro vem mudando, de certa forma. E também tem aquelas pessoas que não têm acesso ainda, né? Ah, sim. Esse quadro, eu acho que a gente pode dizer que ele vem mudando, mas para que a gente não se anime tanto, ele muda a passos de tartaruga, né? É, acompanhando a imensa desigualdade social, que é uma marca registrada do nosso país, na mesma medida em que temos uma odontologia espetacular, que promove verdadeiros milagres, que permite que as pessoas voltem à vida, né? Nós temos um país em que metade das pessoas acima de 50 anos não tem nenhum dente na boca. E não tem a quem recorrer. Então, é para se alegrar aqui e se entristecer cinco minutos depois, porque continuamos, sim, sendo um país de desdentados. Vamos deixar aí para concluir, então, as dicas básicas, então, para uma boa saúde bucal, Adalindo, vamos lá? Pode ser, pode ser. Primeiro, parabéns a todos os dentistas. É uma profissão absolutamente fundamental. Os cuidados e as dicas, na minha opinião, terminam sendo os mesmos de sempre, né? A ideia de você perceber que prevenir é melhor do que você querer consertar, ela é válida para sempre, né? Então, cuidados diários são fantásticos, cuidados diários fazem a diferença. E para todo o resto, para as necessidades, para as melhorias estéticas, lance mão de um bom profissional. Teresina tem vários profissionais bons, a gente consegue achar fácil em referências, na internet. Não caia no apelo do fácil, não caia no apelo da vaidade vazia. Em saúde, não se faz o atalho, né? Em saúde, se faz o caminho correto. E é isso que devolve função estética, qualidade de vida e autoestima. Ok, então, Adalindo Júnior. Em seu nome, então, mais uma vez, parabéns, então, para todos os profissionais de anontologia, tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Um bom dia para você. E por aqui nós estamos finalizando a última edição da semana do seu Bom Dia Assembleia. Agradecendo o carinho da sua audiência, o Bom Dia Assembleia volta na segunda-feira, às 7 horas da manhã, com Juliana Ariel Leão. Um feliz final de semana. Tchau.